Música Qual o nome do senhor? Edmilson Edmilson Então o senhor aposentou e fez o que? Paraíso Se Deus te chamar, a gente já tá no paraíso, né? Na hora que o meu senhor falar, vamos embora, ele já tá chegando lá perto É uma... é um tendimento Nós resolvemos vir esperar vir aqui perto Quando o outro chegava, já tamo aqui Vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dor sua ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha? Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que... Você pode sentar na pousada, olha, uma preguiça Olha só, uma preguiça Hã? 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 Cadê isso aqui? A carne Cadê ela? A balcô? É essa? Não, sim, vai jola Vai jola, meu Deus É isso, vai jola Tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Vem 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 Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória Vem E acende os corações As tempestades do teu mar Ela, 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 ela De onde é que vem 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 Obrigado.